Quando Glenn Greenwald esteve na Câmara dos Deputados, foi cobrado sobre a divulgação de áudios envolvendo Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato. Em resposta à deputada bolsonarista Carla Zambelli, Greenwald anunciou que em breve começaria a divulgação dos áudios e alertou que ela não ficaria feliz com o que ia escutar. Pois no primeiro áudio, divulgado ontem, Deltan Dallagnol comemora uma decisão contra o ex-presidente Lula, mas pede segredo, alegando que recebeu essa solicitação do pessoal. O comentarista João Caires quer saber que pessoal é esse. O mais interessante é que nessa conversa de Dallagnol com os procuradores, no áudio, ele alerta para não fazer muito barulho, para não dar tempo da defesa recorrer de alguma coisa. Ou seja, dá a entender também que parece que ele ouviu essa informação antes mesmo de ser publicada no site do Supremo Tribunal Federal. E quem escutou o áudio, como eu escutei, parece claramente que ele está falando um segredo. Olha, não espalhe, segure aí, o pessoal pediu para não falar e ninguém sabe quem é esse pessoal. Que pessoal é esse que pediu para não falar? O que está por trás disso? Então, há muitas dúvidas e o mais interessante é a primeira vez que sai um áudio. Será que vão dizer que isso é um hacker? Dentro de tantas discussões que já foram feitas, mesmo com os diálogos escritos, que foram confirmados por várias pessoas, foi confirmada por um procurador da república que não quis identificar, foi confirmado esse diálogo, inclusive, com o apresentador de televisão, Fausto Silva. E agora, esse diálogo não existiu? Esse áudio não existiu? Foi hackeado o que vai falar Deltão Dallagnol diante disso? Porque ele se recusou a ir à Câmara dos Deputados. E outra coisa, Deltão Dallagnol, na época do auge da Lava Jato, defendia todo e qualquer tipo de vazamento. Defendia, inclusive, que jornalista podia vazar qualquer tipo de notícia, porque era importante a população saber. O mesmo dizia o juiz à época, Sérgio Moro. E agora, não vale mais? A liberdade de imprensa só vale quando ataca adversários políticos? Por que agora eles ficam atacando o site Intercept Brasil e os próprios jornais, inclusive aliados históricos, como foi a revista Veja? Estão atacando, inclusive, a revista Veja, que sempre defendeu a Operação Lava Jato de uma forma até cegamente, porque também tinha o interesse em atacar seus adversários políticos, poderia se pegar todas essas matérias que agora estão demonstrando como farsa e corrigir no tempo e refazer, colocar um grande ramos em cada página de revista e jornal que acompanharam a Lava Jato. O senhor Doutor Dallagnol diz que não, que esses áudios não têm nada a ver. E é muito interessante, como não tem nada a ver, um procurador da República comemorando, dizendo que é uma boa notícia para passar o final de semana, a intromissão do Poder Judiciário na questão da liberdade de imprensa, que está prevista na nossa Constituição. Ou seja, proibiu o ex-presidente Lula de dar entrevista. Todo e qualquer preso pode dar entrevista. Já tivemos casos de grandes traficantes, como o Fernandinho Beira Mar, dar entrevista e o presidente Lula foi negado esse direito. E aí, Doutor Dallagnol, que num passado recente comemorava a liberdade total de imprensa, nesse momento nega e diz que isso é vazamento, que isso não é legal. Ou seja, como aquele velho ditado, pimenta nos olhos dos outros, é refresco. Liberdade de imprensa para todos só serve quando ataca os adversários políticos. E é por isso que percebemos cada vez mais que a Operação Lava Jato tinha por trás dela, esse discurso de combate à corrupção, um projeto de poder pessoal. Ou seja, Moro querendo ir para a Suprema Corte, Doutor Dallagnol querendo ser Procurador-Geral da República. Por trás de um projeto de poder, destruíram todo um arcabouço jurídico e também a economia do país, como está provado cada vez mais dentro do que foi feito na Operação Lava Jato. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! Pronto! Pronto!